Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Pois é, mais um encontro nosso e hoje para falar de um assunto muito legal. A gente vai entender as diferenças entre a pesquisa amostral e a pesquisa censitária. Pois é, lembrando, na nossa última aula a gente identificou as grandezas que são diretamente e inversamente proporcionais, mas hoje nós vamos diferenciar as pesquisas do tipo amostral das pesquisas do tipo censitária e também identificar as etapas da pesquisa na estatística. Para isso, tínhamos aqui para esse lugar super especial, para a biblioteca, chamando a Bia, nossa assistente aqui, a nossa bibliotecária. E, para isso, no meio de todos esses livros aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre uma questão que a Bia está precisando resolver, que é realizar uma pesquisa. A Bia precisa fazer uma pesquisa e, para isso, ela quer saber algumas informações das pessoas que utilizam a biblioteca. Ela quer saber alguns hábitos dessas pessoas que vão até lá. Para isso, ela quer entender qual público que frequenta a biblioteca, qual a predominância do gênero, da idade, quanto tempo passam por lá, quais os tipos de livro que costumam utilizar. Ou seja, são muitas perguntas para a Bia fazer. E como é que ela pode fazer essa pesquisa? Existem alguns modos que a gente pode organizar essa pesquisa aqui junto com a Bia. E é isso que a gente vai entender hoje. Com essas informações, a intenção para a Bia é de pegar as informações e melhorar os serviços da biblioteca para que todo mundo possa frequentar cada vez melhor esse espaço maravilhoso. Então, primeiro, o que é que a Bia precisa fazer? Antes de mais nada, a Bia precisa planejar a pesquisa. Ela precisa entender quem ela vai perguntar, quais são as perguntas que ela vai fazer, quando ela vai fazer essas perguntas, qual o prazo que ela tem, enfim. E as respostas que ela espera obter ou deixar livre para que as pessoas respondam aquilo que bem entenderem. Além disso, ela precisa elaborar as perguntas. Depois, ela vai coletar as respostas. Coletar é quando a Bia for fazer as entrevistas com as pessoas. E aí, essas respostas, ela vai organizar para compor a pesquisa dela. Está certo? Isso aí a gente chama de coletar as respostas. Além disso, todos os dados que ela vai reunir, ela vai organizar. Vai organizar através de tabelas, de gráficos, vai organizar um documento. Então, de algum modo, ela vai apresentar essas informações. É a fase da organização dos dados. E, além disso, ela vai interpretar as informações. Com todas essas informações, ela vai entender qual o público predominante, quais os livros que eles gostam mais e, assim, conseguir fazer o serviço da melhoria. Então, o processo estatístico, que a gente chama, ele é composto por todas essas etapas. É necessário planejar cada uma delas e executar cada uma delas com muito cuidado. Está bem? Mas, como eu disse a vocês, para quem ela vai fazer? Essa é a primeira pergunta. Quem Bia quer entrevistar? Vai entrevistar todos ou vai entrevistar somente alguns? Essa resposta daí vai influenciar já no tipo de pesquisa. Pois é. Quando ela vai pesquisar todos, ela está querendo entender toda a população. População não pense somente que são pessoas. Na estatística, a gente chama qualquer grupo que a gente está analisando de população. Por exemplo, se a gente está estudando um conjunto de plantas numa determinada reserva, então, aquele conjunto de vegetação de plantas vai ser a população estudada. Está bem? Além disso, ela pode fazer a pesquisa só com alguns. E, nesse caso, da pesquisa com alguns, a gente diz que ela vai coletar uma amostra da população. Está certo? Se você vai fazer a pesquisa com todos, é a população. Caso seja somente com alguns dessa população, a gente chama de amostra. E isso faz com que a gente tenha um tipo de pesquisa chamada censitária, está certo? Onde todo mundo é pesquisado. Ou a gente tem uma pesquisa amostral, em que a gente vai coletar somente uma parte da população. Está certo? O censo do IBGE, por exemplo, é uma pesquisa censitária. Todas as pessoas, elas são ouvidas. Numa pesquisa de intenção de votos, é uma pesquisa amostral, porque a gente só vai coletar algumas informações. Na eleição, a gente está coletando as opiniões de todos. Então, é uma pesquisa censitária. Está bom? É uma opinião censitária. O que é que acontece, então? Na pesquisa censitária, a gente tem vantagens e também tem desvantagens. As principais vantagens da pesquisa censitária. Ela é completa, está certo? E o grau de confiabilidade das informações dela é muito maior do que uma pesquisa censitária, porque você está coletando a informação de todo mundo. E a chance de errar ali naquela opinião é mínima, está certo? No entanto, quando a gente tem uma pesquisa censitária, a gente também tem desvantagens. Primeiro, custa muito, está certo? Você fazer uma pesquisa com alguns custa algum valor. Fazer com todos vai custar um outro valor que vai ser maior. Até porque você vai demandar mais pessoas, mais tempo e etc. Além disso, ela é mais lenta. Ela vai demorar mais. Se você quer uma coisa muito rápida, então não adianta você fazer uma pesquisa censitária. Você pensa que é uma informação muito rápida, você vai fazer uma pesquisa amostral. E são vários critérios para fazer, de qualquer jeito que você forma amostra. Mas, quais as vantagens e desvantagens da pesquisa amostral? Na pesquisa amostral, então, a gente tem a vantagem dela ser mais rápida, e além disso, ela é mais barata, está bom? Por outro lado, ela tem uma confiabilidade menor, está certo? A chance de você errar, naquela opinião, ela cresce muito mais, está bom? Principalmente quando você não tem critérios bem estabelecidos, está certo? Por exemplo, leva em consideração cada parte da população, onde características muito fortes de cada parte dessa população. Então, tudo isso tem que ser levado realmente em consideração, está bom? Então, vamos ver aqui. Na pesquisa amostral, a gente só vai coletar uma parte das pesquisas de opinião aqui. Não vai precisar procurar entre as 15 pessoas. Então, se a gente tem 15 pessoas que podem ser entrevistadas, presentes ali, e a gente vai coletar uma amostra, por exemplo, 20% da amostra, se a gente quiser formar uma amostra de 20%, a gente vai titular lá daquela aula de porcentagem, em que 20% de 15 pessoas vai ser igual a 3 pesquisas. 3 pessoas vão ser pesquisadas, está certo? Então, nesse caso daqui, a gente pode organizar essa pesquisa, essa pesquisa amostral, só com a parte da população, de algumas formas. Essa forma de organizar essas 3 pessoas que vão ser pesquisadas para essa amostra, a gente chama de técnica de amostragem. No caso da técnica de amostragem, a gente vai falar de 3. A primeira é chamada de aleatória simples, está certo? Em que consiste essa pesquisa através de uma amostra aleatória? A aleatória, já vem dizendo, é feita ao acaso, ela não tem uma regra, está bom? Então, a gente tem aqui 15 pessoas, está certo? Aleatoriamente, eu poderia fazer um sorteio, colocar o nome de todo mundo e sortear. Essa é uma forma de fazer aleatória. E aí, eu posso escolher as 3 pessoas. Poderia chamar também pela ordem de entrada, número de cada um, enfim. A forma como vai escolher essas 3 pessoas aqui, vai ser muito variada, está bom? Pode colocar num sitezinho para sortear os números, a ordem de entrada, enfim, isso não importa. Está certo? Além disso, a gente tem a segunda forma, chamada de forma sistemática. Sistemática porque ela tem um sistema, ela tem uma ordem a ser obedecida. Nesse caso daqui da sistemática, a gente pode fazer um determinado controle. Por exemplo, daqui da primeira pessoa, a gente tem a segunda, a terceira, a quarta, a gente vai organizar. Vamos dividir em 3 grupos, está certo? 3 grupos porque eu quero pesquisar 3 pessoas. E aí, 15 pessoas em 3 grupos, vão ser 3 grupos de 5, está bom? Então, a cada 5 pessoas, a gente vai escolher uma. Só que não é uma qualquer, a gente vai escolher uma correta aqui. Por exemplo, a primeira, segundo, terceira, a quarta e o quinto. Esse aqui, está bom? Então, eu vou escolher sempre no grupo a quarta pessoa. A quarta pessoa nesse primeiro grupo é esse. Vamos passar para outro grupo. Primeira, segunda, terceira, quarta pessoa. Está certo? Vamos escolher esse daqui também. E no último grupo, e aqui seria a quinta. Então, você vai escolher. No último grupo, primeiro, segundo, aqui, terceiro, quarta pessoa. Está certo? Quarta, eu vou botar aqui e aqui seria a quinta. Então, a quarta pessoa de cada um dos grupos vai ser selecionada. O que vai acontecer? Olha aqui o grupo formado. Nessa forma de escolha, a gente obedeceu uma ordem. A gente obedeceu um sistema. Está certo? E, por fim, a última que a gente vai falar é a estratificada proporcional. Esse nome grandão aí é porque a gente observa que tem grupos. E que cada um desses grupos, eles têm que ser lembrados na hora de se fazer uma pesquisa. Está certo? Por exemplo, lá no início, eu falei de entender o gênero. Homem, mulher. Está certo? E aí, entre os homens e entre as mulheres dessa sala, a gente pode separar a pesquisa de opinião. Porém, a gente percebeu que tem muito mais homens do que mulheres nessa sala. Está certo? Então, a gente percebe que tem seis mulheres aqui no total. Dessas seis mulheres, a gente precisa escolher uma apenas. Está certo? Uma dessas duas aqui já vai ser a nossa pessoa da amostra. Já no grupo de homens, a gente vai ter nove homens. E aí, 20% destes nove homens vão ser aproximadamente dois homens aqui. Está certo? Então, a gente vai escolher aqui. E aí, pode ser aleatoriamente, pode ser através de uma determinada ordem, escolher dois daqui. Escolher dois da ponta. E aqui, ficaram esses dois aqui na nossa pesquisa amostral. Percebem como há? Pois então. Vamos pensar agora na nossa hora do desafio. A gente vai imaginar que, num dia, frequentaram cem pessoas essa biblioteca. Passaram cem pessoas pela biblioteca. Eu quero saber o seguinte. Quantas pessoas vão precisar da sua resposta para um censo? Pensando que, um censo, todas as pessoas vão ter que ser pesquisadas. Então, se passaram cem pessoas pela biblioteca, a gente vai ter que realizar a pesquisa com cem pessoas. Todas elas vão ter que dar sua resposta. Está bom? Agora, para o outro lado, pense o seguinte. Quantas pessoas vão dar a resposta se a gente for fazer uma pesquisa amostral, em que uma amostra tem o tamanho de 10% dessa população? Desse todo que a gente pode pesquisar. Pesquisar 10% de cem é exatamente 10 pessoas. Está certo? Agora, imagina que metade dessas pessoas são homens e a outra metade são mulheres. O que a gente, então, precisa fazer? Se a gente ainda quer fazer uma pesquisa amostral e que a gente leve em consideração 10% da população. Olha, a gente vai ter que pesquisar 10% de todos os homens e 10% de todas as mulheres. Cada um desses grupos é o nosso extrato. Está bom? Então, 10% de 50 homens vão ser 5 homens. E 10% de 50 mulheres vão ser 5 mulheres. Está bem? Então, a gente, para formar a nossa pesquisa, dá uma amostra de 10%. Mas, levando em consideração homens e mulheres em cada um dos seus grupos, vão ter que ser 5 homens e 5 mulheres, que juntos dão 10 pessoas. Está bom? E aí? Gostaram? Tenho certeza que aprenderam bastante e na próxima aula vai ter mais. Está bom? Um abração e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.